Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Deixo a alma de vigia Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria A barca da fantasia 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 O meu sonho acaba tarde A barca da fantasia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal